Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, eu queria agradecer esse espaço, presidente, dizer que socializo aqui uma correspondência que eu recebi da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a FETAG, onde ela faz uma manifestação muito forte, muito contundente, afinal de contas, ela representa e defende 1 milhão e 300 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais só no Estado do Rio Grande do Sul, para que a agricultura familiar tenha o seu espaço diferenciado dentro do futuro governo. Precisamos de um MDA fortalecido e que seja comprometido em reduzir as desigualdades sociais, propor e implementar políticas públicas nacionais e diretrizes de reordenamento agrário, acesso à terra, retomado crédito fundiário e o desenvolvimento sustentável. Por outro lado, também manifesta a nossa FETAG, que o MDA trouxe para a agricultura familiar muitas coisas importantes em termos de política pública. Ele se posiciona de forma contrária à unificação do Ministério do Desenvolvimento Agrário com o Desenvolvimento Social. E, nesse sentido, faz necessário que os agricultores familiares possam continuar a ter um tratamento diferenciado, específico e eficaz, até porque produzem 70% do alimento que vai à mesa do povo brasileiro. Presidente Mauro, o alho, a uva, não é da grande propriedade. O leite, o suíno, também não. E assim poderemos discorrer sobre tantas outras culturas e, portanto, a manifestação que sublinho aqui, como presidente da frente parlamentar em defesa da agricultura familiar, que unificar esses ministérios, além de desvalorizar a agricultura familiar, irá igualá-la a uma classe da sociedade que não contribui de forma significativa para o desenvolvimento e a economia do país. Que o Ministério do Desenvolvimento Agrário fique forte, firme e conduza a política para esse extrato para o qual foi criado ainda no governo Fernando Henrique, solidificado no governo Lula e que está aí hoje, prestes a ser juntado com outro ministério. Muito obrigado.